Bora, bora, bora. Compre isso, isso, isso e dá-lê. Você tá de UDIR, no NID. Eu vou fazer pill só pra você, hein, velho. Você vai ver. Você reparou alguma mudança nos seus filhos depois que começaram na escola particular? Sim. O Guilherme, em quatro meses, começou a ler e escrever. E não sabia nada. Eu ainda acho que foi culpa sua. Ele vai abusar, velho. Você perdeu mais vida pros meninos do que eu perdi pro E dele, velho. Nossa, você tá numa matchup horrorosa, tá ligado? Porque o cara tem um escudinho ali, senão ele não vai tomar stun. Olha o vidro que ele tá dando. Ele tá no crack. Já matou? Eu sou meio UDIR dele, tá quem tá assistindo. Mas level 1? Nossa, sabe pro gordão aqui. Sabe pro gordão. Go, go, low, 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 low. Dê um alô aos filhotes por mim. She used to go. 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 Jogar os campeões aqui. Oh, Raffalo, Raffalo aí, chat. Obrigado, Raffalo, pelo sub. Tamo junto. Raffalo, galera... A galera falou que... A galera falou que tá morrendo de saudade do C, Raffalo. Falou que pediu desculpas e... Falou que, né? Eles tão com saudade de você dar sub de presente. Quando você dava 10 sub de presente aqui pra galera. Eles tão com saudade. Ah, velho, tô gripado. Tô indo, hein? E tem flash? Ah, Raffalo, ela deu um pra mim, ó. Vem, 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 vem. Continua, continua, continua. Tá bom, tá bom. Eu tô sem mana, não posso fazer muita coisa, não. Tá ótimo. Será que ele continua? Se continuar, ele morre. Ele achar na cara dele, você vai ver. Valeu, Raffalo. Valeu pelo sub, Raffalo. É nóis, meu líder. Raffalo. Raffalo. É que você pronuncia errado. A Iver tá com um hit negativo, Rodolfo. Mas qual que é o problema? Tá com um hit negativo. Quero jogar com o bagulho. Agora, se o Chaco tiver com hit negativo, eu não jogo de Chaco. Paga a mão de seguir metas, de seguir gráfico, cara. Joga o jogo, velho. Tu tá no platina, até onde eu sei. Pelo amor de Deus. Quem que tá falando isso? Um estranho aqui. Será da B? Será da B? Morreu lá no boss. Morreu da grande. Vixe, Belvete, double kill. Belvete, velho. Campeão, é, Jungle Diff. Tem que upar a Fênix, não. Tem que upar a Fênix. Se for fazer, é, tanque ou híbrido, né? Eu não vou upar a híbrido, não, velho. Vou upar essa Fênix ruim, não, velho. Eu vou fazer o direito de dar um soco na boca, velho. Vou dar um B. Não vou dar B, não. Vou, vou pegar essa, esse cara aí tá sem flash. Calma, eu tô indo aí. Sou o pro player da Academy, tem que me atualizar. Mas que nem nascendo de novo, você é pro player da Academy. Você é horrível, você é platina, velho. Tá louco. Platina, velho. É. Pro player. Calma, 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 calma. Calma, vai, bora. Tch, 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 tch. Vai, bora, bora, bora. Não vai morrer. Ah, podia ter dado, acho que mais um hit. Poderia mesmo. Acho que poderia. Acho que ia morrer, velho. Ah, não. Aquela vida ali, não, morre nunca. Eu ia flechar pra matar ele, mas eu ia morrer. Tá travando a live, né, chat? Continua travando, né? Eu liguei hoje lá na... Na empresa. Eles fizeram alguns ajustes. Diz, né? Dizem, né? Aí, vocês estão ligados que eles não fazem nada, né? Tudo mentira, né? Acho que vai ficar bom em mim. Ah, que desgraça, velho. Pelo menos tomou mais farm que ele. Acho que de novo a mãe é gankou. Os caras tomam gank com arde, velho. Mano, que boneco quebrado. Ele é um dragão. Agora não é hora de praticar salto em distância. Ele tem ult, velho. Nossa, me lasquei. Ah, esse trolou, hein? Trolei. Trolei. Não foi pouco. Trolar foi pouco. Trolei. Ih, esse graga jogando. Que desgraça, velho. Mas a gente tá pegando um jogador que tá louco, hein, Rodela. Tipo, tá parecendo ferro, velho. Mas eu tô indo no mid. Eu... Eu que nunca joguei no dia. Calma, 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 calma. Ah, ele voltou. Ai, vamos lá no bot. Ah, eu tenho que fazer lá no bot. Não, matar não, ajudar. Matar. Vem pegar o blue. Eu queria fazer esse arauto, na verdade. Olha aí, vamos fazer isso aqui. Vamos tentar liberar esse... Vamos tentar liberar esse mid com esse arauto. A vida é um milagre tão estranho. Boa. Vamos tentar liberar esse daqui. E aí a gente começa a rotacionar, matar a Belvete. Tenta de água. Olha aí, ela aí. A mata não, eu acho, hein. A Fiora tá descendo. Pode ir, pode ir, pode ir nela. Ai, velho. Ai, velho. Ai, o cara ficou vivo. Tibinhas. Pegou barricada? Você pegou barrica? Peguei. Ela tá de conquistador. Esse cara sobreviveu bastante. Hoje é outro dia. Dia frio aos olhos. Dudu, 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 dudu. Nossa senhora, os caras não pararam de morrer. Eu tô de Ivern, chat. Eu tive a de Udyr. Sei não isso aqui. Foi eu já, velho. Eu não sei jogar com isso aqui. Calma aí, calma aí. Fica de boa no mid. Não assusta não. Bora. Boa, boa. Matou o Mausa? Não. Parei pra bater nela, velho. Se eu tivesse voltado no Mausa. Cara, acho que eu... Se ela tivesse pegado. Eu acho que não vou fazer Chiorélia não, viu, chat. Eu não sei, velho. Não vou fazer AP não, Odela? Não dá boa? Não, eu vou fazer outro item. A gente não tá correndo atrás dos caras. Não sei se eu faço Chiorélia, velho. Por aí que é fácil fazer tudo. Você tem que ter colocado pelo menos top, né, velho? Pra jogar de Udyr, hein? Trollou. O cara pediu no mid aí. Ele pediu Udyr, né? Ah, eu ia te colocar esse top, pô. Mas acho que eu ia perder pra piora. Nossa, olha o... Olha o Gragas formou 40, velho. Minha mãe. Vou guiar esse dragão aí porque o cara tá mais forte. Vamos fazer isso aí, não. Nossa, sim, hora. Meu Deus do céu. Que horror, que horror, velho. Que horror. Nossa. Nossa senhora, que bagulho horrível, velho. Sei, eu não sou amado, velho. Ô, tio, o que você tá fazendo aí? Roubou na jogo do cara. Pelo amor de Deus. Para de trollar, velho. Eu não quero. Eu tava indo ajudar você, mas depois que eu vi essa boa aí, velho. Tô de boa, velho. Ah, tá explicado por que ele perdeu o top. Olha esse cara jogando, coitadinho. Gente, olha... Oi, eu te falo lá. Olha o que você tá fazendo aí, velho. Vem aqui no mid, porra. Pode me chamar, ué. É aí, bora? Pode, 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 vai. Ele não morre, velho. Mas como dirão que eu peguei um podre, senhor amado, velho. É muito ruim, velho. Eu não gosto. Nossa, é muito ruim. Você... Meu Deus, olha o dano desse cara. Você usou a forma de correr atrás do cara e não conseguiu pegar o cara. Ah, mas ele tá de bota, não tá? Ah, ele tá de bota também, tíbia. Eu não sei o que eu faço aqui. O que eu faço mercúrio aqui? É mercúrio. É ninja tab. Não, tab ninja. Tab ninja. Eu tenho que esperar meu dinheiro. Replor. Vai ter flex hoje? Não. Olha só. É um greco usado por pessoas. Ele não está com você, Tony. O que você quer com esse campeão aqui, velho? Ô, ô, Giro. Não é um campeão, não, velho. É, ô, ô, Giro. Ô, 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 tíbia. Vamos jogar comigo e a gente vai começar a pegar uma skill neutralizada, velho. O cara já me roubou aqui, velho. Tem uma pink aqui, velho. Pega essa kill, pelo amor de Deus, velho. Ah, o cara pegou, velho. Também como é que vai roubar a kill de um dia, né? Tem essa também, né? Você me dá licença. Eu acho esse campeão muito ruim, velho. Mas não é porque eu não tô sabendo jogar, não, cara. Eu não vejo um dia... Faz 10 anos que eu não vejo um dia bom, velho. Tem um head dela lá, Rodela. Se quiser roubar lá. Ah, mas tá subindo todo mundo, você sabe, né? Vem, vem, vem pra mim, vem pra mim aqui. Vira, 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 vira lá, lá. Virei, virei, virei. Tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo. Eu pego, eu pego. Ui, flechou. Eu tiro aqui. Não, 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 não. Para, eu tô errando, doido. Eu já peguei neutralizado. Vai, faz isso daí. Eu tiro. Mata, mata. Aralto, vem. Pode acertar o Aralto lá, pode acertar. Vem. Pode fazer nesse jogo aqui. Fibir, tá razão? Não. Não. Pensar aqui. Me ajuda aí, velho. Faz coraça, faz coraça, faz coraça. Pode fazer coraça, velho, pra você correr atrás dos caras, velho. Aí eu vou te dando shield e você pega os caras. Falta ataca. Tá faltando você correr, velho. Uma corocinha, pelo menos. Cara, que horrível. Falta 200 de gold pra coraça. Ah, não. Já tem gold pra coraça. Tem, tem. Então, bora. Vai lá. Troca pra guarda azul. Vou fazer um turíbulo pra você atacar mais rápido. Cara, pior que eu não sei se a gente luta nesse dragão, velho. Eles estão mais fortes que não é pra caralho, tá ligado? Olha o rato, 0-9-1. Aí, feia do sataná, velho. Mas a Belvé foi derretida ali, velho. Sim, sim. Essa árvore aqui não dá dano? Mas desde quando a árvore tem que dar dano, irmão? Desde quando eu preciso... Desde quando eu preciso pra ganhar jogo, tem que dar dano. De onde que você viu isso? Zé, pode ir. Pode ir, pode ir. Fica com medo, não. Pô, aí eu vou. Hum, também não toma. Aí é muita gente, né? É que o rato tá lá, o farmando. Mano, é possível você atacar aqui, ô rato? Mano, é possível você atacar aqui, ô rato? Mano, onde ele tá indo, velho? Meu Deus do céu. Esse moleque é muito foda, velho. Tá difícil, hein, rato? Olha essa travada que tá dando na minha live, chat, no meu jogo. Vocês viram isso aí? Que merda, mano. Ô tibia, não foi uma calma muito doida? Vem pegar o red aqui. Eu tô de arauto, nós temos que levar... Vamos esperar os caras estartar alguma coisa aí, errada? Nós só tô arauto, tenta levar até três. Ah, o brando pegou o red, velho. Mentira. Pegou, velho. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matar a fiora, só tô arauto no top, quebra tudo. Deixa esses caras aí. Mata ela, você mata ela. Isso, a couraça fazendo efeito desgraçado. Vamos. Vem, vem comigo. Deixa... Give isso aí, vem comigo no top, por favor. Eu não sou tão rápido assim. Rato matou, rato matou. Vai, vai ser blue, velho. Vai, falta seis, quatro segundos. Três. Dois. Um. Chegar na plantinha aqui, na maconha, na folha de coca. Bora. Pega. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Vou dar esquilo pra mim, que ele vai querer me matar. Ih, aí ele tá trolando. Vem, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Rápido. Não para, não para, não para. Só liga o bagulho. Vou ter que ligar o arauto. Não para, não para. Mistura ela. Vai. Ela vai usar o bagulho, velho. O Veste tá vindo pelo flanco. Ah, velho. Chegou o satanás, velho. O dragão parou pra armar. Você percebeu que você tem o E pra correr? Você tem a couraça pra correr e você não consegue pegar uma fiora? De o Deer? Por isso que eu acho que esse campeão é podre, velho. Cara, eu não gosto de o Deer. Eu vou falar a verdade pra vocês, clã. Eu não sei jogar, tudo bem. Eu podia jogar melhor. Faz... Anduin. Ah, eu comecei Coração Gelado. Tá errado? Faz? Não, pode ser. Pode ser também, esse jogo. Pode ser. Coração Gelado, pode. Nice gank. Isso, nice gank. O que que é isso? Tá 21 minutos. Isso aí não é gank não, filho. Isso aí já tá no mid-game, bobo. O teu shooter não dá movement speed pra mim, não, né? Não dá. Deixa eu ver. Quando eu uso... Se não me engano, quando eu uso o bagulho, eu te dá move speed, não dá? Pera aí. Se quando tudo isso der move speed, a gente não pegamos. Acho que vai ficar bom. Deixa eu ver um negócio aqui. Não me engano, esse item mítico aqui, de suporte, dá move speed quando você dá o escudo. Não dá, chat? Ou é só alguns? Olha o doido ali. Não sei onde tá, Belvete. Deixa eu ver. Para de usar o tigre. Vem aqui perto de mim. Tem que ter a churélia pra dar o bagulho. Opa, tem alguém aqui? Relaxa, pode sair. Tem que tá cheio de jeito aí, rapaz. Aí perto da troca aqui. Ó a fiora ali, ó. Tô com medo deles fazerem barão. Pode ir, pode ir. É isso, velho. Me dá o escudo. Me dá o escudo que eu tô batendo, velho. Barão agora, tá? É da hora o escudo que eu tô da hora, não é? Da hora. É o que tá salvando. É você, velho. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Não, mas o cara na live falou que... Ela não tá ganhando porque... Pode ir, pode ir. Tá ganhando por quê? E o dragão, Rodela? Esse dragão é bom pra mim, Rodela. Esse dragão é excelente pra mim, velho. Foi feito pra mim. Vem, dragão, vem, dragão. Sai, sai, sai. Deixa ela. Rápido, rápido. Ele matou bem, ele matou. Nice. Pode ir fazendo, velho. Depende de mim, não, caralho. Terminei, já. Não, levei pro coração. É que tem um Manu que é muito burro. Que acha que LOL... Pra ganhar jogo em LOL é quem dá dano, velho. Por isso que vocês estão no bronze. Reclama no Facebook que o problema é o time. E agora, e agora, e agora? Que item, que item, que item. Espada do Rei. Vamos fazer Randuin, Randuin, Randuin. Não faz resistência mágica ainda, não. Randuin, mas nenhum dano. Não, é só trindade. Só trindade, filho. Filho, Ita, eu e você contra todo mundo. Você acha que você vai tancar os cinco lá? Você tá vendo que tem ninguém junto com nós? Só tem o máximo brand aí, ó. Me pegar o red aqui. Ah, pelo amor de Deus. Mas não é porque você tem escudo na postura de tartaruga, que você vai fazer semblante, hein? Pelo amor de Deus. Você vai fazer aquele outro item lá. Tô dizendo, tô dizendo a espada do Rei. Não, a espada do Rei, não. Não vai fazer a espada do Rei, não. Não tem tanque lá? Onde a espada do Rei vai tomar no cu, caralho? A espada do Rei, eu mato várias vezes no quê, rapaz? Tá muito dano. Não, apesar que eu tomei algo escudo ali em você, hein, mano? Tô da hora. Meu semblantezinho, esse jogo vinga. Não, pode ser, pode ser, pode ser, semblante. Pode ser, pode ser, pode ser. É verdade. Pode? Eu vou te fazer uma benção de Mikael's também. Pra tirar o stun dos caras. A gente dá move speed quando eu ativo. Mano, é namorar vários botões que eu tenho que apertar aqui, velho. Na verdade, isso aqui não é ativo, né, chat? Eu tenho que apertar vários botões também, filho. Só que eles não miram, entendeu? Ó, 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 ó. Ó a rodela, ó. Quantos botões você tem que apertar? Não, deixa esse cara lá, deixa esse cara lá, deixa esse cara lá. Deixa esse cara lá, vem barão, vem barão. Você tem bagulho aí? Ó, um, dois, urso, a tartaruga e o tigre, ó. São quatro, filho. A rodela, eu tô, eu tô fazendo o que a rodela tá falando, que a rodela é desafiante, mesmo, satanai. Eu não sou de jogar de um dia, velho. Não vai na cara, não vai na cara do, do, do chat. Eles falaram que o dólar ia voltar pra quatro real, velho. É verdade, eu tenho que concordar com ele. É, é, é verdade. É verdade, eu tô muito pra dizer, é verdade. Pera aí. Tá B. Tá B, ó, matou lá. Safe. Bora, pode ir direto. Cadê o C? Fala, eu tô com o item pronto aqui. Vem, 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 pode ir, pode ir. Eu não tô aí, é o Grag aí, ó, não é eu. Deu boa, deu boa, deu boa. Eu pego, eu pego. Pode continuar, deixa a Fiora lá. Quem que tava aqui? Ah, acho que era a Senna. Continuar, vou dar slow nela, de redenção. Não dá slow de redenção, não. Ai, a build é ruim, né? Ai, ó, você correndo igual o diabo a quatro. A única coisa que faz correr é o coração, pô. É a coração, a coração, a botina, o que mais que faz? O E. Vem no mid, vem no mid, pode ir. Pode ir, não para, vai, não para. Faz seu nome. Não vou parar, não vou parar. Ai, vai bater errado. Ai, eu continuo, eu continuo. Continuo. Vai, continuo, tenta tudo. Muito bom, né? Acho que você pode ficar feio carro dela, que eu ganho aí. Vem atrás de mim, não. Eu já matei isso aqui. É o carrega-se. Se você acertar dela, ela tava morta. Você acertou. Ah, você correu. Eu vou ser voando nela, velho. Voei, velho. Voei na garganta da... Atenção, vai pra todo mundo. Vem. Sai, 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 sai voado. Sai voado aqui de portalzinho. O que? Você quer ganhar danciado? Dá pra dar GG. Ô, não dá pra pegar, rapaz. Ai. Acho que ela ia vir. Dragãozinho, vem. Dragãozinho, dragãozinho. Tá roubado, hein? Roubado o quê? Nossa, eu tô com quatro carros dela. Quatro carros. O que eu faço com esse dinheiro, velho? Tô meio boa de beijo. Fazer a bênção do Mikael. Não, você vai fazer o... Terminar o Randoim e fazer o semblantinho. O semblantinho? Acabou, né, então. Acabou? Deu? Deu? 30 gold. 30 gold. Mano, o meu escudo é no range de um flash. Você não pode correr muito pra longe, não, tá? Não, mas eu tava matando. Eu vi que você tava com a margarida em cima. Se eu não voltasse, ia dar ruim, velho. Eu sei qual que é a distância. Ah, não preciso mais emaitar, não, chat. Tá insta, já. Nossa, esse graga jogando. É só usar o eco do bagulho, mano. Ih, hidrofi, rapaz. Ele disse semblante. Ah, fiora, velho. Senhora, dá pill pro maluco... Olha, eu vou falar pra vocês. Dá pill pro maluco ruim de Iver, mano. Chega a dar azia em sonrisal, velho. Fechou. Fechou. Eu pego. Eu vou com você, eu vou com você. Tati, quando tem muito campeão assim, ó, perto, um perto do outro, você não vai conseguir dar escudo. Pode pegar no deer, se você pôr no mouse. Dá o escudo por aqui em cima, eu não me animava, tá ligado? Quer pegar o Red Blue e a gente terminar, finalizar a GG? Olha aí. Ele vai pegar o graga da fusão. Nunca critiquei, meu deer, é um dos melhores. O barrazinho, rapaz, respeita. Se quiser fazer o... Ah, não, você já tá full build, né? Continua, segue o medo aí. Segue o medo. Continua, não para não, pô. Eu não morro. Alpetas. Sai. Alpetas, me dá. Eu já peguei uma kill na diagonal ali. Filho da puta. Filho da puta. Eu não sei o que você tá com medo dos caras comigo do lado, velho. Não, você não tava do lado, você tava fazendo um lobo. Mano, eu tava do seu lado. O que eu falei? Vai, tiba, pra cima. Aí que você foi, né, velho? É lógico, é. Eu não acreditei que eu podia sobreviver a quatro nigos na... The front line, não, filho. Eu trollei, eu deveria ter usado o Mikael na hora que você tomou ult do Mozart. Sarrar, pra tirar. Eu esqueci que você... Eu tava com isso. Então é isso, família. A rede social está aqui embaixo. Se quiser me assistir ao vivo, rodil.live, tá bom? Um beijo, tamo junto. Segue o Tibinha também, também, lá na roxinha, junto com a gente. Tibinha.live, é nóis. Valeu. Fui.